Caô, você é azar de volta no Shop Tour, o Círculo está armado, vem para dar muita risada, por quê? Porque os preços dos carros estão sensacionais, certo Damião? Correto, Duda. Olha, você vem para cá e encontra semi-novos de todas as marcas para você, com preços muito especiais, tá? Tem tempo aqui, o pessoal está mostrando, estão dando uma geral no carro para você, fazendo a revisão, certo? E vamos começar a falar de preço, Damião? Justamente. Vamos começar com esse Mondeu. Correto, é um Mondeu CLX 97 2.0, completo com airbag. Quanto vai ser esse carro? O preço desse carro, atualmente, é 23 mil, vamos fazer 20 mil e 900 reais. Dá para cair um boi esse preço aí, vai? Se vier, a gente vai negociar. Se vier, vai negociar? Vai. 20 mil e 900 é o preço que ele falou, mas dá para cair. Tem esse CD aqui, é um Ômega, fala dele. Ômega CD 97, completo, mecânico, com couro, menos teto. Quanto? Preço imbatível, 24 mil e 800 reais. 24 mil e 800 reais, traz seu semi-novos como parte de pagamento, eles estão comprando carros aqui, certo? Exatamente. Vem para cá conversar, Fiesta. Fiesta CLX 96 1.3, quatro portas. Precinho. Preço dele também imbatível na praça, 9 mil e 600 reais. 9 mil e 600 reais, você traz um semi-novo como parte de pagamento, tem financiamento, dá entradas de 10 a 20%, pode fazer o financiamento em até 36 vezes. Até 36 vezes. Cartas de crédito, troca com troco. Correto. E também parcelamos a sua entrada em até 7 vezes, no valor de até 2 mil reais. Importado também tem no grupo Caoa, vamos falar desse aqui, é um Citroën. Citroën ZX 98 1.8 com bancos de couro, duas portas, completo também. Quanto? Preço 16 mil e 800 reais. 16 mil e 800 reais. Comprou um semi-novo aqui, você vai ganhar cristalização e higienização interna, é isso mesmo? Justamente, é o presente da Caoa. Ó, vem cá, negocia, esse aqui é um Gol. Gol CL 1.8,95, a gasolina, preço menor na praça, não há, 8 mil e 900 reais. 8 mil, quantos carros semi-novo você tem aqui? Eu tenho aproximadamente 300 veículos. Então você vai achar o carro que você quer aqui na Caoa, se asa de segunda, sexta-feira, das 8 às 20, sábado e domingo, das 9 às 19, na Avenida Doutor Gastão Vidigal. Número 400. 8 meia 3. 6 mil. 8 meia 3. 6 mil. Quer encontrar o semi-novo? Vem pra cá, não perde. Vem.